O galo já canta Chegou o dia, não demora O galo já canta Chegou o dia, não demora Pra quem mora perto é cedo Pra quem mora perto é cedo Pra quem mora perto é cedo Pra quem mora longe é hora O galo tá cantando O dia logo vem O galo tá cantando O dia logo vem Coisa triste neste mundo Despedida é quem quer ver Coisa triste neste mundo Despedida é quem quer ver O galo já canta Chegou o dia, não demora O galo já canta Chegou o dia, não demora Pra quem mora perto é cedo Pra quem mora longe é hora Pra quem mora perto é cedo Pra quem mora longe é hora Chegou o dia, não demora 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 Chegou o dia, não demora